Cresce a expectativa de vida do brasileiro, média agora de 75 anos e 2 meses. E os bebês agora ganham o número de CPF junto com a certidão de nascimento. E mais, balança comercial registra superávit pelo nono mês consecutivo. Em novembro, o resultado positivo foi de mais de 1 bilhão de dólares. E ainda nesta edição. Força-tarefa no combate à microcefalia. Ministros visitam Pernambuco, estado com o maior número de casos. Prioridade é eliminar mosquito Aedes aegypti. Brasil registra a menor taxa de novos casos identificados de AIDS nos últimos 12 anos. E caiu também o número de mortes causadas pela doença. O NBR Notícias começa agora. Olá, boa noite. Os brasileiros estão vivendo cada vez mais. É o que mostra uma pesquisa do IBGE. Em 2014, a expectativa média de vida do brasileiro ao nascer foi a maior da história. 75 anos e 2 meses. Um aumento de mais de 5 anos em relação a 2 mil. O tempo nublado não é desculpa para ficar em casa. O que Dona Janete menos gosta aos 70 anos é ficar quieta. Eu ando muito, ando demais de não parar em casa. Leio muito, tenho todos os livros do Sidney Sheldon. Adoro ler, ando, olho de trine, faço compra. E não é só a Dona Janete. Seu Luiz afirma que os idosos brasileiros estão cada vez mais ativos, incluindo ele, que nem parou o exercício para falar. O idoso hoje está mais ativo. Você nota que o idoso está nas danças, está nas praças fazendo exercícios, está saindo, está viajando mais. Os brasileiros estão vivendo cada vez mais. É o que mostra a pesquisa sobre mortalidade feita pelo IBGE, que analisou a expectativa de vida no país em diferentes idades e regiões. A esperança de vida média do brasileiro ao nascer em 2014 foi a maior da história. 75 anos e 2 meses. Na comparação entre o ano 2000 e 2014, o aumento da expectativa de vida foi de 5,4 anos. Com relação a 2013, o brasileiro ao nascer ganhou mais 3 meses e 18 dias. O estado com maior expectativa de vida ao nascer em 2014 foi Santa Catarina, com 78,4 anos. Maranhão é o estado com menor esperança de vida, 70 anos. A tendência é que essa expectativa de vida ao nascer venha crescendo anualmente, em função das melhorias das condições de vida. Então, isso é uma tendência generalizada. Isso ocorre em todos os países. O estudo também projeta a mortalidade para cada faixa etária. Em 2014, as chances de óbito caíram para todas as idades, com destaque para a mortalidade na primeira infância. Em 2013, de cada mil nascidos vivos, 17,4 não completavam os 5 anos de idade. Em 2014, essa taxa caiu para 16,7 por mil, queda de 4%. Na comparação com os anos 2000, que chegou a ter 35,5 crianças mortas antes de completar 5 anos, a cada mil nascidas vivas. A redução foi de cerca de 52%. São as vidas que são poupadas, em termos das melhorias das condições sanitárias, sociais, econômicas, o aumento da renda, o aumento da escolaridade da mãe, todos os programas que foram implantados, os programas de vacinação em massa. Então, são programas muito importantes para a diminuição da mortalidade das crianças menores de 1 ano e das menores de 5 anos também. Para conseguir o número do CPF, é preciso pagar uma taxa de R$ 7,00 nos postos conveniados com a Receita Federal. Mas uma novidade lançada hoje em São Paulo permite acessar o serviço de graça para quem vai fazer o primeiro registro de nascimento. Veja na reportagem de Leonardo Meira, Gilmar Vaz e Jônia Ferreira. Desde o meio-dia desta terça-feira, novas certidões de nascimento nos estados de São Paulo e Rio de Janeiro já vão ser emitidas com o número do CPF. A novidade evita fraudes e problemas causados por homônimos, pessoas que têm o mesmo nome no registro. Há casos em que até o nome dos pais é o mesmo. Do ponto de vista da Receita, além de você propiciar uma praticidade para o contribuinte, isso significa cumprir a missão institucional da Receita, de respeito ao contribuinte. Além disso, isso agrega segurança ao nosso cadastro. Porque o ato de inscrição do CPF, feito no momento da certidão, feito com mais absoluto controle. A partir de quarta-feira, dia 2, todos os cartórios interligados pelo sistema da Central de Informações de Registro Civil já podem emitir o novo documento, desde que façam adesão à parceria. Só em São Paulo, 30% dos 836 cartórios do Estado já estão cadastrados. Existe uma instrução normativa que regula essa questão da emissão do CPF, que se torna obrigatório a partir do momento em que o cartório faz adesão a esse convênio implantado entre a Receita e a Arpem São Paulo. A emissão do CPF na certidão de nascimento é de graça e o Tiago, que nasceu hoje às 2h08 da madrugada, vai ser o primeiro paulistano a ter esse número na certidão. Lindalva, você que é mãe dele, qual é a importância dessa novidade? Ah, é muito importante, é uma burocracia menos, né, que os jovens que estão nascendo agora vão precisar se preocupar, né. É importante para o plano de saúde, para os programas do governo. E o Tiago, ele é o seu primeiro filho ou não? Você já teve alguma dificuldade com essa questão da documentação antes? Não, ele é o meu segundo filho. Com o meu primeiro filho eu tive essa dificuldade, porque eu precisei do número do CPF para incluir ele no plano de saúde. E aí a gente demorou alguns dias até conseguir o número, né, porque precisava do número e precisava também da cópia, né, para provar que realmente era ele, para o plano de saúde poder aceitá-lo. O Tiago já vai sair daqui cadastrado? Já vai sair cadastrado, se Deus quiser. E olha aí a Lindalva com a certidão do Tiago. Documento inédito para facilitar a vida do pequeno. Já está disponível no portal do E-Social o próximo boleto para pagamento de todos os encargos dos empregados domésticos. A folha de pagamento do mês de novembro deve ser paga até o dia 7 de dezembro. E junto com os encargos do mês, a guia também vai trazer os impostos referentes ao 13º salário. O E-Social é um portal na internet que facilita a vida de patrões, unificando o pagamento de todos os impostos pelo simples doméstico. Amanhã é o dia de mobilização para chamar a atenção da sociedade sobre a importância de participar da construção da Base Nacional Comum Curricular. É um currículo nacional que vai estabelecer o que os alunos da educação básica vão aprender nas escolas brasileiras. A construção desse documento está sendo discutida desde setembro. Estados e municípios podem fazer sugestões e dar contribuições pela internet. Já são mais de 4 milhões de contribuições recebidas no portal. E agora, com o Dia Nacional da Base, em 2 de dezembro, eu acredito que nós vamos chegar ao final desse ano com um número muito significativo de contribuições. Já temos 20 mil escolas cadastradas no portal. São mais de 150 mil indivíduos, pessoas, professores cadastrados no portal. Queremos que a análise das contribuições comece com um número muito expressivo de opiniões, de sugestões encaminhadas ao portal. Na internet estão todas as informações sobre como apresentar as propostas. O Congresso Nacional pode votar hoje à noite o projeto de lei que revê a meta fiscal de 2015. É ao vivo, o repórter Paulo Laçalva tem os detalhes. Paulo, uma boa noite para você. Boa noite, Aline, e a todos que nos assistem na TV NBR. A sessão do Congresso Nacional foi aberta agora há pouco, aqui no plenário Ulisses Guimarães, na Câmara dos Deputados, pelo vice-presidente do Congresso Nacional, senador Romero Juca. O senador Romero Juca deu um prazo de 30 minutos para que seja verificado se existe quórum para a votação e a análise da meta fiscal de 2015, a revisão da meta fiscal de 2015 do governo federal. Nesses 30 minutos vai ser verificado o quórum. São necessários pelo menos 257 deputados e 41 senadores presentes no plenário para que a sessão seja iniciada, seja confirmada. Se esse quórum não for atingido, a sessão vai ser cancelada. A revisão da meta fiscal de 2015 é uma prioridade para o governo. Nesta terça-feira pela manhã, o assunto foi discutido numa reunião no Palácio da Alvorada entre a presidenta Dilma Rousseff e líderes de partidos da base aliada da Câmara e do Senado. A presidenta considera que é essencial para o país, comunicou que aprovado o PLN 05 hoje pelo Congresso, imediatamente os efeitos do decreto de contingenciamento estão suspensos, portanto a normalidade institucional retoma e os pagamentos daquilo que é fundamental para não paralisar o país correm normal e naturalmente. A meta fiscal é a economia que o governo federal faz a cada ano para pagar os juros da dívida pública. É importante porque indica o equilíbrio das contas públicas e capacidade do governo federal de honrar seus compromissos. Também deve ser alcançada para que o governo federal cumpra a lei de responsabilidade fiscal. Neste ano a meta fiscal foi de 66 bilhões e 300 milhões de reais. Essa meta foi anunciada ainda no fim de 2014 pelo ministro da Fazenda Joaquim Levi, o que correspondia a 1,2% do PIB. No decorrer do ano passou para 8 bilhões e 700 milhões de reais, o equivalente a 0,15% do PIB. Em outubro foi reduzida para um déficit de 51 bilhões e 800 milhões de reais. Essas reduções na meta fiscal de 2015 ocorreram durante o ano por conta de dois motivos. O menor ritmo de atividade econômica no país e a diminuição de receitas. Em 17 de novembro, no mês passado, a Comissão Mista de Orçamento do Congresso Nacional definiu que a meta fiscal do governo federal em 2015 pode ser negativa em até 119 bilhões e 900 milhões de reais. Seguindo uma recomendação do Tribunal de Contas da União de que o governo federal deve quitar, neste ano, cerca de 57 bilhões de reais de repasses feitos por bancos públicos a programas e benefícios sociais durante o ano passado. Então, esta é a nova meta, é a revisão da meta fiscal de 2015 que deve ser analisada e votada aqui nesta sessão conjunta do Congresso Nacional. Isso se o quórum mínimo for atingido nos próximos 30 minutos, que é de pelo menos 257 deputados e 41 senadores. Voltamos com você no estúdio, Aline. Ok, Paulo Lassalvia, ao vivo, direto do Congresso Nacional. Muito obrigada, Paulo. A balança comercial registra superávit pelo nono mês consecutivo. Em novembro, o resultado positivo foi de mais de 1 bilhão de dólares. Em novembro, o país vendeu para o exterior o equivalente a quase 14 bilhões de dólares, enquanto importou cerca de 12 bilhões de dólares. A diferença entre as exportações e as importações, o chamado superávit, foi de 1 bilhão 197 milhões de dólares. No mês, as commodities são grandes produtos de destaque. Há um aumento nas quantidades exportadas de cerca de 11% no total, propiciada principalmente pelas commodities agrícolas. O milho apresenta um grande destaque, com mais de 4 milhões de toneladas exportadas. No ano, já chegamos a 23 milhões de toneladas exportadas de milho. As exportações superaram as importações pelo nono mês seguido. No acumulado do ano, o saldo positivo chega a quase 13 bilhões e meio de dólares. Esperamos que encerre 2015 com cerca de 15 bilhões de superávit. O que falta, faltam 1,6 para atingir essa expectativa e isso deve ocorrer em dezembro. Historicamente, as famílias na área rural foram as que mais sofreram com a pobreza e a extrema miséria no Brasil. Desde 2003, com as políticas desenvolvidas em um primeiro momento para combater a fome e as implantadas posteriormente para superação da miséria, esta realidade vem mudando. A extrema pobreza na área rural caiu 65,2% entre 2002 e 2014, segundo dados da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios, divulgada neste mês pelo IBGE. Os dados estão em estudos divulgados hoje sobre o desafio da superação da pobreza no campo. A publicação traz estratégias que contribuíram para a redução da pobreza e da extrema pobreza na área rural de 2011 até 2014. Os ministros do Desenvolvimento Agrário, Patrôs Ananês, e do Desenvolvimento Social e Combate à Fome, Tereza Campelo, falaram sobre as ações que se destacaram no período. Nós temos um resultado importantíssimo no Brasil, que é ter tirado o Brasil do mapa da fome. No caso do campo, a pobreza no campo é muito mais severa e a gente, melhorando as condições de vida e de produção no campo, é bom para o campo e é bom para a cidade, porque o povo reduz a pobreza no campo, aumenta a produção de alimentos, alimentos saudáveis, que ajudam também o Brasil, ajudar o Brasil a sair do mapa da fome. Então, nós estamos hoje aqui comemorando uma parceria importante, que é uma parceria de vários ministérios, em especial do MDS com o Ministério do Desenvolvimento Agrário, publicando um livro de resultados que mostra parte do que nós conseguimos construir juntos. Um milhão e duzentas mil cisternas, um programa que levou assistência técnica para a população mais pobre no campo, mostrando que é possível, sim, aumentar a produção, tirar essas pessoas de uma situação de pobreza e produzir comida. Programas de transferência de renda e o programa Bolsa Família, que depois se integra sobre a liderança do MDS, no Brasil sem miséria, um conjunto de ações, e as políticas mais diretamente voltadas para a agricultura familiar, como o PRONAF, o Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar, que este ano, é importante lembrar, teve um aumento de 20%, saindo de R$ 24,1 bilhões para R$ 28,9 bilhões, batendo a porta dos R$ 30 bilhões. Estudo preliminar do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis, o IBAMA, confirma que o rompimento da barragem de Fundão, em Mariana, Minas Gerais, trouxe consequências ambientais e sociais graves. De acordo com o estudo, a tragédia atingiu 663 quilômetros de nascentes de rios e de região litorânea, além de destruir mais de mil hectares de terra, o que equivale a quase 1.500 campos de futebol. Com base nos estudos, foi possível estimar que na porção do Rio Doce, localizada em Minas Gerais, existiam aproximadamente 80 espécies de peixes nativos, das quais 11 são classificadas como ameaçadas de extinção, e 12 existem somente naquele rio. O IBAMA sugere que, além do monitoramento e ações para a regeneração do ambiente, seja dada especial atenção às comunidades socialmente frágeis, por meio de programas específicos, e que, além da responsabilização da empresa Samarco, os órgãos municipais, estaduais e federais atuem para garantir uma gestão eficiente de todo o processo. O estudo do IBAMA vai subsidiar a ação civil pública, protocolada ontem pela Advocacia-Geral da União e as procuradorias do Estado do Espírito Santo e de Minas Gerais. Para encontrar soluções que promovam a melhoria da saúde pública no Brasil, começa hoje, aqui em Brasília, a 15ª Conferência Nacional de Saúde. A repórter Carolina Becker tem outras informações. Carolina, uma boa noite para você. Olá, boa noite. Aline, a conferência é realizada até o dia 4, sexta-feira, e é o evento mais importante do Calendário da Saúde. Ele é realizado a cada 4 anos e reúne profissionais, usuários do Sistema Único de Saúde e gestores da saúde pública. A gente conversa agora com Liane Oliveira, ela é Conselheira Nacional da Saúde. Boa noite, Liane. Quem que participa desse encontro? Qual que é o objetivo dele? Qual que é o tema da conferência? Boa noite. Obrigada pela oportunidade e eu quero dizer o seguinte. É importantíssimo realmente esse encontro, essa conferência, porque quem está participando aqui são pessoas que estão vindo dos seus municípios e já passaram por todas as etapas da conferência, tanto municipal quanto as conferências livres que aconteceram e depois disso elas passaram também pela etapa estadual, discutindo tanto as prioridades dentro dos seus municípios quanto as prioridades nos estados e nacionalmente, o que que precisa ser melhorado nacionalmente para que chegue lá na ponta do município. Então, esses delegados saíram das municipais, passaram pelas etapas estaduais, eu participei de todas essas etapas e posso dizer para vocês que esse momento de participação é uma obrigação do cidadão, é um exercício de cidadania, onde nós temos que lutar por melhorias, sempre trazendo as melhores propostas possíveis para a conferência nacional, porque essas propostas, essas diretrizes e propostas, elas vão ter que estar contempladas dentro do Plano Nacional de Saúde, assim como as que ficaram nos estados e nos municípios, nos planos municipais e estaduais de saúde. Qual que é o tema dessa edição? O tema é saúde pública de qualidade para cuidar bem das pessoas, direito do povo brasileiro. Esse tema foi, nós realizamos dentro do Conselho Nacional várias oficinas até chegar a esse tema e ele tem como fundamento a qualidade no atendimento, a qualidade nos serviços em si, nas suas estruturas, a educação permanente para os trabalhadores, os servidores da saúde e também a valorização desses servidores. Obrigada, Liane, pela entrevista. Mais informações sobre a conferência no endereço que aparece na sua tela. Aline. Tá ok, Carolina Becker, muito obrigada pelas informações e pela entrevista ao vivo. Cai o número de pessoas que descobrem que estão com o vírus da AIDS no Brasil e aumenta a quantidade de testes realizados. As mortes causadas pela doença também diminuíram. Os dados foram divulgados hoje pelo Ministério da Saúde. É a menor taxa de detecção de AIDS dos últimos 12 anos. 19,7 casos para cada 100 mil habitantes em 2014. A transmissão de mãe para filho também caiu, tanto na comparação anual quanto na série histórica. A mortalidade de pacientes soropositivos está em queda desde 2003. A detecção de novos casos diminuiu mesmo com o aumento de testes realizados pelo Sistema Único de Saúde. Em um ano, a testagem cresceu mais de 22%. São 9,6 milhões de testes realizados só em 2015. E olha, ele é simples e o resultado sai no máximo meia hora. Como é que funciona essa testagem? Então, Sumaya, a testagem é rápida e simples. A gente faz uma coleta da mucosa na gengiva, dessa forma. Coloca nesse recipiente que já tem uma química. Daqui a gente transfere para esse aparelho gotinhas. Em cinco minutos, eu coloco gotinhas desse reagente. Aguardo alguns minutos, em torno de 10 a 12 minutos. E aqui há um indicador que me dá reagente ou não reagente. E a partir daí, a gente continua o aconselhamento ao paciente a partir do seu resultado. O teste é o primeiro passo para garantir um tratamento de forma imediata e de graça pelo Sistema Único de Saúde. E o tratamento também cresce no país, principalmente desde 2013, quando o governo estendeu os antirretrovirais a todos os pacientes diagnosticados, e não só a quem apresentava os sintomas. Atualmente, são 450 mil pacientes tomando os medicamentos. Isso corresponde a 62% das pessoas diagnosticadas com AIDS no Brasil. Recentemente, fizemos um compromisso com a Organização Mundial de Saúde. Com outros países também, em conjunto, da meta de, em 2030, nós livrarmos a humanidade da epidemia de AIDS. Cabe ao Brasil fazer a sua parte. E uma meta intermediária, em 2020, em que nós iremos cumprir a meta 90-90-90. O que significa essa meta? É a gente diagnosticar 90% dos portadores de HIV, a gente tratar 90% dos identificados e a gente conseguir uma carga viral imperceptível nos 90% tratados. O exame de carga viral é um exame feito em pessoas que já têm o vírus HIV e vê o número de cópias do vírus por ml de sangue. Na pessoa que faz tratamento, pelo próprio efeito dos medicamentos, a gente espera que esse número de cópias do vírus diminua muito. E até chegar, fica indetectável. Então, isso significa que a infecção está sob controle graças aos medicamentos. E para incentivar cada vez mais que as pessoas se tratem, o Ministério da Saúde lançou hoje uma campanha. Viver com HIV não é fácil, mas eu encaro. Com o tratamento, você é mais forte que a AIDS. A nossa recomendação é que se submeta imediatamente ao tratamento. O soropositivo mais antigo do Distrito Federal descobriu que tinha AIDS quando ainda nem existiam medicamentos para tratar os sintomas do vírus. Ele sabe bem como o tratamento mudou desde a criação dos antirretrovirais até hoje. Os primeiros medicamentos eram bem agressivos, realmente. Agora, os medicamentos atuais, eles são bem mais modernos, uma posologia muito mais fácil. Hoje, existe o 3 em 1. São 3 medicamentos em apenas 1 comprimido. Isso facilitou muito a adesão ao medicamento. Então, há toda uma evolução da medicina, o progresso das indústrias farmacêuticas que facilitaram a vida do portador. O autoteste para saber se tem ou não o vírus HIV deve estar à venda nas farmácias brasileiras no primeiro semestre do próximo ano. A Agência Nacional de Vigilância Sanitária, Anvisa, publicou as regras para o registro do autoteste. O Brasil será um dos poucos países a adotar a estratégia. Pernambuco registra o maior número de casos de zika vírus no país. O vírus é transmitido pelo Aedes aegypti e responsável pela microcefalia em bebês. Nessa segunda-feira, os ministros da Saúde e da Integração Nacional estiveram no estado e se reuniram com o governador e também com prefeitos para debater ações de combate ao mosquito. Para combater o mosquito que transmite a dengue, a chikungunya e o zika vírus, esse último já comprovado pelo Ministério da Saúde como responsável pelo surto de microcefalia, o Exército Brasileiro está treinando seus militares. Em Pernambuco, 250 homens já foram treinados para identificar focos do mosquito. O ministro da Integração Nacional, Gilberto Oc, explicou que o efetivo total do Exército no Nordeste é de 25 mil homens e mulheres. E se for preciso, todos eles trabalharão no combate ao Aedes aegypti. Se for necessário, esse será o efetivo. Agora, é claro que, conforme disse aqui o governador, Paulo Câmara, nós vamos ter um encaminhamento a ser feito a partir de hoje e que aí o Exército irá participar e, à medida em que for necessário a distribuição do seu efetivo pelas cidades, nós vamos estar fazendo isso. Segundo o ministro da Saúde, o governo federal também estuda produzir um aplicativo para celulares com acesso à internet para que qualquer pessoa possa informar onde existe o foco do mosquito, a Aedes aegypti. Que as pessoas possam se interagir e comunicar toda a ocorrência. Inclusive, olha, encontrei em tal lugar, com GPS, um foco de dengue ou um potencial criatório, criador de mosquito. Até agora, Pernambuco é o estado com o maior número de casos suspeitos de microcefalia. São 646 registros, 211 casos já foram confirmados. O ministro da Saúde afirmou que esse problema envolve todo o país e que o governo vai anunciar em breve um plano nacional de combate ao Aedes aegypti. Esse plano envolve 17 ministérios, o exército brasileiro não tem a menor dúvida pelo empenho da presidenta Dilma Rousseff, pelo interesse que ela está se dedicando a esta causa, que recursos dentro, evidentemente, das dificuldades orçamentárias que nós estamos vivendo, os recursos necessários, imprescindíveis, indispensáveis ao combate dessa epidemia não faltarão. O diretor do Departamento de Vigilância de Doenças Transmissíveis do Ministério da Saúde, Claudio Mairovitch, afirmou que os Estados Unidos e Europa também estão acompanhando o caso. Solicitamos o apoio internacional na investigação e no conhecimento da doença que era inédita no continente americano. Prontamente, esses organismos puseram a notícia nos seus sítios de internet e ofereceram apoio de especialistas do Centro de Controle de Doenças dos Estados Unidos. Inclusive, dois deles virão a Recife para conhecer de perto a situação. O Centro de Controle de Doenças Europeu também divulgou no seu sítio o que está acontecendo aqui, um texto que foi compartilhado por nós informando a situação brasileira, que é uma situação inédita na saúde pública mundial e já serve de alerta para o mundo todo, uma vez que o vírus está se expandindo. Esta edição do NBR Notícias fica por aqui. Outros detalhes sobre os serviços e as informações do Governo Federal no Portal Brasil. Para você, uma boa noite e até amanhã. Continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal. Outros detalhes sobre os serviços e as informações do Governo Federal no Portal Brasil. Legenda Adriana Zanotto